Vem, 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 brincando com a comida, diga aí, não se brinca com a comida, não, tem muito gatinho na África, passando fome, é, coisa feia, calma, pra ela ter que molhar um pouquinho pra ele comer, e essa é a realidade do povo brasileiro, gente, 5 horas da manhã, viu, olha, as cantorias de Krah, sim, que foi, cara, foi mesmo, ó, o Big Meuzinho, ah, ele quer isso aí, ó, o Big Meuzinho, Aí, safado, eita, esse é o terrorista da casa, terrorista mesmo, viu, ó, aí, Krah, tudo com fome, nem eu comeu ainda, 5 horas da manhã, né, Lula, ó, É, vai, espera um pouquinho, que eu ainda tô acordando E tá com fome em nada, Luiz, ó, é assim, gente, ó, o Curioso, ó, tá se rebolando E eles tão com fome em nada, Luiz, ó, eita, espera, cara, é assim, gente, que foi, hein, bonzinho você, ó, o ratinho, quando ele deixa, Né, sim, 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 foi, foi, sim, todo mundo, sim, todo mundo, sim, todo mundo, sim, eita, é muito amor, sim, pirrainha, pirrainha, Eita, é, pirrainha, é, eita, mas, gogó, tu já tá aí, tu é a primeira, gogó, achim, né, gogó, é, Comidinha deles tão aqui, gente, que eu vou botar agora pra eles Mas, Dudu, deixa ele pegar a bolinha, Dudu, ó, a bolinha aqui, e essa safada ronja, né, pro lado dele Dudu, o duquesa, mulher, não pode, mulher A santa tá brigando com ela, essa safada, o homem querendo Ele pegou, tá aí vendo, tá na boca dele, ó, cadê? Tá não, mas ele entrou aí Ah, não, ele não tá ali, ó O bote foi, Zairo dando bote errado É, impossível uma coisa dessa É impossível, ó Mas, rapaz, Cratera, tu derrubou a cadeia Ô, Cratera, tu tá achando que tu tá aí na praia, é? Ele tá no divã, Rita Tu tá na praia, é, Cratera Sessão psicológica Crá Não, vamos iniciar a sessão Ai, meu Deus Vamos iniciar a sessão Xim Rapaz Xim É muita mordomia, né? Eita, é uma cantoria só, vamos ver esses gatos Xim A gente deixou aqui pra poder ajeitar, gente O rapaz vai fazer as madeiras, a madeira pra colocar aqui Ó, vai ver, ó Sai daí, Caléo Ai, a gente deixou aqui pra ir Eles tão deitando aqui Estão gostando Né? Né, Dudu? Não para não, vem Ah, ah As patinhas As patinhas Já pensasse Olha aí o amostramento de Crá Crá Que amostramento, Cala De novo É, achar como ele tá Tá no divã, meu filho Tá se achando que tá no paraíso Na praia É, ó Eita, Cala Calinha Olha só que ele tá se amostrando Sim Olha Ô, 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 ô Mia Pra ir, Luiz Que coisa feia Só pra tirar o bichinho daí Mia, rapaz É Para não Luiz tá aqui, gente Arrumando Limpando Toda manhã Toda manhã É essa rotina Né, Luiz Soltar a dor nas costas Agora O tal do véi Eita, véi É, eita, véi Mas quem tá pedindo fazer massagem toda noite Eu mesmo Eu, o remédio que eu tomei ontem melhorou Volto na farmácia comprar de novo Pô Aí, no avô Sabe o bichinho Vou ficar Diga aí Eu vou tampar Eu vou colecionar bosta De como ele faz É, não, pois Zairo, é assim Toda vez que eu vou limpar E toda vez que chega da rua É, ele é assim mesmo Toda vez Diga, Zairo A pessoa coleciona dinheiro Mais cocô Não, né, Zairo É ele fazendo E já de tu gado Nos gado brincando Eu lembro Ô, gente Ó o cocôzinho dele Tá vendo Quando a pessoa O gato come Alimentação natural, gente O cocô É assim, ó Tá vendo Bem pequenininho Faz pouco cocô Brilhoso Bem hidratado, né E é um cheiro de Não tem cheiro É, mas tipo Chocolate gourmet Ô, meu Deus do céu Eu não sei não O que é que você Passa na tua cabeça Não, Lui Você é pra ter O café da manhã, Lula Deus do céu Uma coisa Uma coisa Diferente Que você bota Os gatinho doida Vê Ó Vê mesmo É assim na casa De vocês também, gente Uma coisinha diferente Que vocês mudam Eles já endoliam Tá grande, Kaléu Menino, Kaléu Tá muito grande Aproveita Vê esse zário Aproveita Que quando ele tiver É, zário não Craterinha Quando ele tiver maior Tu não segura ele não Vê Já não tá, né É, ó as canelonas dele Vai ficar enorme Esse gato Dois bebezão Dois bebezão É Ô, Krah Direitinho Ô Krah Assim não Brincar direitinho Ele é pequenininho ainda Viu, Krah É Santinho Tão bonzinho Brincar direitinho Feito um menininho bonzinho Com você Tá certo Ô, Krah Krah Vamos ter uma conversinha aqui Olha, aos pouquinhos Krah Sim Ponto Calminha Calminha Coisa gostosa Não dá pra te apertar Tudo Não dá pra te apertar Cara O que que eu faço contigo Cara Me diz, cara Deixa eu te apertar Cara Deixa eu te apertar Cala Deixa calinha Calinha Deixa cala Deixa cala Deixa calinha Ai, pig meu Eita Olha as bombas Que tal Ei, ei, ei Que isso Ô, Luiz Vamos aqui Gogó Mas, Gogó Você, Gogó Desdentadinha Gogó Mexendo com o Didi Com a princesinha Podinhão Eita, Didi Tu é tão boazinha, Didi Tu é tão quietinha, Didi Aí no instante fica cheio de coragem Ô, Lula O que que tu acha do comentário que a gente recebeu De uma seguidora que disse que não deixa os gatos dela subir em cima da mesa Do sofá e canto nenhum e coloca o borrifador na cara dos gatos Olha, veja Eu falei com ela Eu falei com ela que Respondi no caso Esse tipo de disciplina a gente não faz De maneira alguma Aí o que que acontece A pessoa fala assim Não, o gato é seu Cada um tem sua responsabilidade de criar Mas esse negócio de borrifador Isso vai prejudicar Porque vai deixar o gato assustado Com medo E outra coisa A pessoa que cria um gato Tem que saber que gato Ele é o tipo de animal Que ele quer explorar a casa toda Tem que ter essa consciência, né? Quer ter liberdade De ficar na casa toda Então se for pra ter um gato E privar ele De, vamos deixar assim De seu habitat natural É melhor não ter Porque mesmo você colocando prateleiras Essas coisas Você vê Onde é que os gatos estão agora Tudo em cima da mesa É a mesma coisa Você querer criar uma cobra E querer que a cobra Fique pulando De prateleira Não tem Cada um Cada animal Tem a sua respectiva Ou vai pegar um gato E colocar num viveirozinho De cobra Pra eles viverem ali dentro Não tem condições Aí Por aí, ver mesmo Mas rapaz Que estresse logo Eu não acredito não, cara Cara Foi você Eu vi que foi você Todos viram Foi Vá Foi sim Dessa vez eu vi, cara Não tem que se justificar, não É Todos viram, patrão É E aí, cara O que é que tu tem a dizer disso? Hum? A cara dele, velho Eu tô desconfiado Ele mesmo entrega Que foi ele Didi? Eita, Didi Eita, Didi Eita, Didi É, meu amor É, meu amor Didi é perseguido É Eita, Didi Eita, Didi Acalmar os ânimos Né, gente Ai, Didi Tu é linda, Didi Tu é linda, Didi Bixinha Meus preparativos Pra fazer a faxina Dentro de casa É assim Ah, assim É né? essa cama não vai demorar 10 minutos, vai dar uma bagunça daqui a pouco, agora vamos ver aí vocês dizem, mas porque tu não coloca o lençol de acordo com as fronhas, tudo direitinho, né? porque gente, porque aqui tem gato e eles só gostam desses peludos o lençol, mostra aqui, o lençol que é os companheiros, tá aqui, esse aqui é daquela fronha ali aqui, essa daqui, aí tá aqui, a fronha, tá vendo? mas quem é gateiro sabe que eles só gostam de peludo então quem manda na casa é eles a gente não manda na casa, gente, infelizmente, quem manda é eles então não posso nem combinar a cama, deixar a cama arrumadinha, bonitinha, combinando porque daqui a pouco vem tudinho deitar e só querem deitar no peludinho é, não mesmo, só gosta de ficar chupando paninho nesse daí, ó ó, ó eu correndo gogó ei, gogó virada gogó ó ó ó ó ó ó ó Casinha pronta, arrumada, limpinha Agora vamos encher o bucho Os pelolinhos, né Noturno? Que agonia Ele é assim Olha o outro Ai, como feijão cru, Ero Espera aí, Rafa Olha, não espera nem o coisado Não é Nem parece que é uma família de elite Calma meu filho, a comida não vai fugir não Coloca aí, ó A de Mia Que pelo menos ela vai ficar quietinha aí também Meu Deus, espera nem terminar, Mia O povo tudo vendo, Mia, isso, Mia Não é Registrado no Brasil e no mundo Não é Ô, Caléo, faz silêncio, Caléo Senão os teus titios vão ter que ficar escutando com fome de ouvido Oxe Oxe Bota logo o dedo Pelo silêncio Tá Vai comer o silêncio Não é Não Parece que está passando o fome Parece que chegou hoje do cemitério Olha o silêncio É Oxe Eita Que onda Mas é bonito demais Vendo eles comendo tudinho Tá uma bolinha, ó Não bolinha Então você Comecei aqui Pronto Pronto Eita Olha o Zairo se comportando, olha Sim Acho que ele pensa assim Vou me comportar pra ver se ela me dá mais Perfeito O Zazá O Zazá come bem É 65 para ele de manhã e para ela São os que mais comem Cadê o Zazá? Olha aí, traito Agora é fogo, né rapaz? Tudinho assim Só Diana não tá comendo É Eita Eu ia dar uma tristeza Eita 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 Dá pra cá. Cá. Chama, vem. Chame. O seu comecinho. Chame. Chame. Isso, cacarra. Aí o ovinho eu vou deixar pra dar depois, Rita. Olha aqui a bandida. Tu nem aqui chega perto, né, danadinha? Hein, Didi? É. Vamos ver se come. Toma, Mia. Toma, você. Isso, meu Deus. Que pai não aguenta. Que pai não aguenta. E mãe. E mãe. E mãe. Aí falta a gogó também. Cara de gogó, vem. Simba, tia, pura. Tchul. Tchá recamando. Bichinha. Tá, pra aí. Nossa. É só porque é brincar, mano. Olha, gente. Não tá? Tá grandão. Olha, gente. Tá vendo o Mia aqui? Né, Bobô? Mia, ela tava com um problema toda vez, né, era Luiz? De tá engasgando bola de pelo. É, o Mia, vem aqui. É, ela foge. É por isso que eu não gravo, gente. Vocês perguntam. Ó. Ela tava com aquele problema de engasgar bola de pelo. Ficar tossindo. Pô, né? Que. Uma bola de pelo. Depois que eu mudei a alimentação dela pra natural, nunca mais a Mia teve esse problema. Porque as rações... Eita! Porque as rações prometem a remoção de pelo, mas não removem nada. Aí fica o quê? Acumulando. E as que removem, removem e termina prejudicando de outra forma. Aí. Esse safado tá no braço por quê? Sim. E a patinha dele? Que coisa linda. Eita, ó. Quem tá pedindo já? Peguei meu. Eita, pra... Eita, minha maladainha. Todo dia. Rapaz, não deixa de ter cavão mais nenhum. Não, deixa não. Pra ficar queimando as canas. Ó, cavão, gente. Ó. Eu tô trocando a água dele. Olha ali, ó. Três vezes. Três vezes. Suta, gente. Ó, essa idade que queima cavão. Ó, é bom o interior. É ótimo. É aquela calma, tudinho. Mas quando começa esse negócio... Quando tem usina, né, Luiz? Então, aí quando a gente tiver dinheiro, a gente vai ter casa em capital, interior e fora do país. E é? A cada época. Aqui for ruim aqui, a gente muda. Ah, tô entendendo. Agora daqui... A uns 80 anos. Vem, vovô. Ah. Ei. Aí lá vem o outro pra pegar a bolinha. Pra pegar a bolinha, gente, ó. Do pelo pra brincar. Ó. E esse safado tá todo melado, né? Noturno. Ó o rabo dele. O quê? De poeira, não? Ah. Eita, lá vem. Ó. O bolinho fica quieto. Ó ele já querendo. Caléu não é pra pentear, não. É pra pegar, roubar a bolinha de pelo. Esse caléuzinho é safado, ó. Vem, bolinho. Aquele bolinho é... Sai mais porque o pelo é longo. E aí, cê gindo. É. O Luque não tá muito que eu passei o aspirador dele. Ah. Foi. Tu passou o aspirador todinho, hein, Luque. Ô, bicho. Não anda, não. Vira teu bucho que sai mais. Bora. E caléuzinho gosta muito de dormir com o noturno, né, Luiz? Rapaz, não pegou aquela amizade de brincar. Mas pra ficar junto... É feito uma mãe, né? Brinca com os colegas e depois vem. É. Eu acho que ele pensa que no noturno é almofada, Luiz. Amofadinha gostosa, Luiz. Amofadinha gostosa. Ah. É bom aqui no buchinho dele porque ele tira os nós. É muito safado esse noturno. Ó o nós aqui, ó. Eita, esse aqui tem que ser com a tesoura, o seguinte. E é. É. Pelo longaceníaco só. Vamos, Caléo, ver agora se presta. Olha a diferença, filho. O pelo da barriga pra o de cima. Daí ele só se ficar grande, viu? Tá pequeno. Pegar mais matéria-prima. É, mais matéria-prima. Porque senão, gente, dá a bolinha pequenininha e ele engole. Tem que ser a bolinha... Tem que ser a bolinha grande. Eita, era a bolinha duquesa. É. Mia. Ó a Mia ali, ó. A Mia tá se esfregando ali. Deixa eu ver se dá pra filmar ela aqui, gente. Ali, ó. Cadê ela? Olha ela ali. Porque se eu for pra lá, ela vai sair, porque ela detesta a câmera. Ó. É os paparazzi. É. É Didi. Com cachulhinha. Acho que o Luque tá na época de trocar pelos. Olha a reunião, gente. Vem mesmo. Aqui, ó. Tá pequenininha, viu, Lula? Mas não dá, não. Deixa na gaveta guardado que tu vai acumulando. Vindo assim. Aqui, ó. Viciado em bolinha esse daí. Se eu jogar... Olha ele carregando na boca. É pra onde, Calé? Não vai pegar, não. Achando que eu vou pegar... Ele tá achando que eu vou pegar a bolinha dele. Ô, Calé, eu não vou pegar a tua bolinha, não, cara. Ele tá correndo de mim. Olha o Luque, tá aqui. E, gente, eu peguei aqui dois corações. Aqui. E o frango. Vou deixar descongelado. Pra os gás. Pra preparar, né? A comidinha deles. Mais tarde. Mais tarde não, depois. Vou cortar aqui, porque tem comida pra hoje e amanhã, né? Pra eles. E tem coração já congelado lá. Mas eu e o Luiz gostam de deixar tudo... Esse aqui vai servir pra semana. Mas a gente já deixa tudo certinho na geladeira, né, Luiz? Aí depois vem o imprevisto aí. É, a gente bota tudo adiantado com medo dos gatos. Isso aqui só vai ser usado na próxima semana. Ô, gente, tá no soninho da tarde. Olha, Calé. Eu liguei o ventilador que ele é calorento. Calorento. Olha. Soninho de beleza dele. Aí eu liguei aqui, ó. Porque senão ele fica se acordando. Senão fica... Do calor que tá fazendo, né? Ele é extremamente calorento. Ele fica se acordando, se acordando, aperreando. Feito criancinha que tá com sono, né? Mesma coisa. Mas não tem diferença, gente. Aí eu botei assim pra ele dormir. Olhe bem a afeição dessa moça. E preste atenção em uma coisa. Quando eu esqueço uma luz acesa... Luiz, olha a energia. A energia tá vindo cara. Eu posso esquecer nada aceso. O ventilador ligado... O ventilador ligado... Pra Calé eu dormir. Tá vendo? Agora aqui a cara da ditacuja. Porque ele é gente. É. A luz fica acesa pra o limbo. E eu sou um verme, né, bicho? Para ninguém. Você deixa a luz acesa pra o limbo. Eu deixo a luz acesa... Pra os espíritos. Porque a bonitinha aqui... Não gosta de dormir com tudo escuro na casa. Mas seu filho que tá dormindo ali. Não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Olha a cara dela. Vou deixar o bichinho no calor, é? Tô certa, gente. Tu vai receber hate. Ela chegou. Mete bem muito hate aí nele, gente. Não quer deixar o filho dele no fresquinho. Calé eu se envergonha, bicho. Tá doido. Peraí, vem mesmo. Tá certo, né? Daqui a pouco vai ter que trabalhar pra sustentar e pronto. Tem que aproveitar enquanto é menino. Tchau.